Vamos lá, Hélio, Hélio pergunta aqui, professor Júlio, estou adorando a sua aposentação, parabéns pelos seus livros, o nível de direito imobiliário é o mais vendido no Brasil atualmente, mas vale a pena esperar, que legal, fico feliz. E a pergunta do nosso amigo aqui é, tem como reverter um leilão de imóveis, professor Júlio? O que eu quero trazer para você, o leilão pode ser cancelado, se o arrematante não cumprir o pagamento conforme estipulado, nesse caso a transação pode ser desfeita e um novo leilão pode ser realizado. Existem possibilidades também, entre elas, como também vícios no leilão, onde pode impactar de fato na desmotivação ou no cancelamento, ou suspensão judicial do leilão. Então pode sim, tá? Então fica aqui a dica para você, através de uma ação judicial, embargos de terceiro, talvez uma ação numidade de leilão, com atua antecipada de suspensão, e temos a ação anulatória também. Tem que ser estudado cada caso, mas nós temos aí pelo menos 13 teses que podem gerar a suspensão e a anulidade do leilão no Brasil. Não são muitas, mas são 13 teses boas.